Vamos continuar, que os librianos estão ansiosos, esperando a vez deles, agora é a vez de Libra. Pessoal de Libra, sai a carta 17 do Baralho Cigano, a cegonha. A palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Essa é a palavra-chave. E a gente fala brincando, mas é verdade, a cegonha é a carta da boquinha, ela é uma carta mercuriana, regida por Mercúrio na astrologia. Então fala essa semana aí para os librianos para conversar, para dialogar. A cegonha traz fertilidade, por exemplo, pessoas que estão aí fazendo tratamento para engravidar, tem uma grande chance. E a cegonha sempre é uma carta que traz a sorte, ela traz um momento que os ventos sopram a favor. Então traz esse momento, é uma das três cartas de novidade com fertilidade, mas tem que falar, tem que dialogar. É uma das cartas do comunicador aqui, do Baralho Cigano para os librianos. Boa, semana ótima para você do signo de Libra.